E segue até às 5 horas da tarde de hoje a Feira da Agricultura Familiar em Presidente Prudente. É a oportunidade de levar artesanatos e produtos fresquinhos para casa. Os produtos fresquinhos da roça chegaram à Praça 9 de julho. E o melhor, tudo com precinhos camaradas, porque são os próprios produtores da agricultura familiar que comercializam. Vieram de assentamentos rurais na região oeste paulista e enchem os olhos pela beleza e variedade. Com a organização do ITESP e o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Prudente, as banquinhas oferecem frutas, legumes e verduras, além dos agregados de valor como queijos, conservas, nhoque, mel e muito mais para deixar a mesa recheada.